Vamos assistir aqui agora o vídeo do Cas Van de Poel, que é o Shrek vs Minion E esse aqui eu fiquei curioso pra ver porque o Cas Van de Poel ele faz aqueles resumos de filme agora, o Shrek vs Minion Por essa eu não esperava, vamos ver, mas deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar aqui o like no vídeo dele E vamos Cas Van de Poel versão... Tadinho Olha o Shrek Caralho, o Shrek bombado com uma espadona O Loco Pegadas Minion Meu Deus Partiu Minion no meio, cara Que isso Pera, existe algum filme de Shrek vs Minions? Não, né? Ou alguma coisa assim? E isso ele tá fazendo meio que a versão dele? Não, né? Ele inventou esse troço Meu Deus Banana Vai cair na armadilha Já toma Nem pegou É, imaginei Muito pequeno Nossa 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 Que nojo Que nojo Cara Tadinho do Minion É muito raso Só as espadadas Mais rápido Mais rápido, Shrek Shrek Meio limpo, né? Toma E é isso Quebra tudo Meu Deus Um liquidificador Olha lá Vai 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 Oh AHAHAHA Tira o pokémon Do nada Velho Ubu No Oxi É você mesmo, não é o Minion De lá vem ele Tome Querido Nossa Mataram um Minion, matar quatro Matar quatro e depois mataram Minecraft Meu Deus Agora que eu vi que é um churrasco De Minions Mano, que isso Que versão capirotesca do Shrek é essa Que ele fica matando Minions Meu Deus Corre, acelera 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 Meu Deus O Shrek é tipo um monstro mesmo, né Um monstro da floresta Olha O bicho se alimenta de Minions, cara Jogou um dado Ai Deu errado Tirou um no dado Apanhou pros Minions Uh Joga boliche Strike Nice Boa Back room Tadinho do Minion Pode estar explodindo A Fiona Capturada pelos Minions A revolução dos Minions Agora Tome 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 Já toma mais dois Toma mais um Esmaga O Big Minion Contra Shrek É o Shrek, né O que é que é que é Um boss Minion Vamos Caramba Luta épica Vocês já imaginaram Assistir uma luta épica Do Shrek Contra Minions Doideira, né E a chuva de Minion Lá atrás Ai Beijou o Minion Ai, cara Muito bom Opa Ai, continua Ah, agora vai ser o vídeo de Shrek 1 e Shrek 2 Ah, vamos ver Vamos assistir Acho que a gente já viu esses vídeos aqui no canal Mas vamos embora É bom É bom Vale a pena ver de novo Meu Deus Caíram no bait Caíram no bait De novo Tadinho do burro Virou o nome Anjo, burro Anjo Shrek é Andando de skate Reunião da floresta Na casa do Shrek E vamos embora Para o castelo Tadinho do biscoito Apaixonou Já toma Ganhou a batalha Foi o escolhido Para salvar a princesa E lá vai ele Direção ao castelo Cadê o dagrão? Ali tem um dagrão Então taca o burro lá De isca É a princesa Venha E o burro Conquistou o dagrão Se apaixonaram Estiveram firmes Boa Princesa está salva Começou a gostar Fizeram a dancinha Saíram Saíram para beber Juntos Começaram a namorar E chega a noite Ela quer entrar No galbão Para poder Se esconder Porque a noite Ela pega Sua verdadeira forma E só o burro Sabe da maldição Meu Deus Tá grindo burro Cara E vamos embora Ai Errou a janela Meu Deus Sacar Pronto Ai vem aquela famosa frase Do Só um beijo Do amor verdadeiro Selará a maldição E fará Ela continuar Com a sua verdadeira forma E vamos De Shrek 2 Shrek 2 Que é um dos melhores Filmes de animação Não tem jeito Isso não é muito bom Meu Deus Vocês tem que ir para o castelo Tem algo importante Que acontece Vamos para o castelo Já chegou O boom Meia hora Meu Deus Já chegou Falta pouco Quanto falta para chegar E a Fiona sai chorando Que o pai dela E o Shrek Não se entenderam O pai dela Vira um sapo Cadê Nossa E a Fiona Vai querendo Um cara mais bonito E vai o Shrek Tentar ficar mais bonito O gato de botas Muito bom Meu Deus Vamos lá Fazer poções Tanto de poção A poção do amor E o burro Vira um alazão E o Shrek Fica esquisito Com a cara quadrada Acharam que não tinha funcionado Olha o Shrek E o burro Um cavalão bonito Esse foi muito incrível Na moral Quero muito pegar para a Ré Assistir Ai verdade Coloca o filho Nossa A minhoga do Worms Coloca o filho Da 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 Fada madrinha Nossa Aí ele começa a falar Eu não tô de calcinha Tá sim Eu não tô de calcinha O nariz dele vai crescer O biscoitão gigante Muito bom Na moral Tem que pegar para assistir De novo O Shrek E aí Ele vira um sapo Verdade E voltaram A ter outros Boa Fechinha Os filhotes De obras primas Do cinema De animação Sério É muito incrível Do cinema Do cinema Do cinema Obrigado.